Oi gente, tudo bem? Então, vou responder algumas perguntas que algumas pessoas me mandaram. Mas muita gente me pergunta... ...no Face, né? Sobre algumas coisas do Japão. Primeira pergunta... ...que me fizeram... ...você morou no Japão? Não! Não morei. Eu tenho vontade de ir lá, mas... ...eu queria passear só. Pra trabalhar não, né? Porque... ...eu acho que eu tô bem estabilizado aqui, não tô precisando, né? Porque o lance é o seguinte... ...se você for trabalhar no Japão, não é porque você vai lá... ...pra se divertir, porque quem trabalha no Japão se diverte. Tem o Hiro do Aqui Pode, tem o Márcio, né? ...que é do Crejo Japão... ...e muito mais do pessoal que tá lá... ...pra caramba! Não é essa felicidade toda, né? Eles já deram relatos. Eu tenho um amigo no Japão também que fala... ...e esse tempo que eles têm... ...pra filmar é o tempo que eles estariam descansando, né? Porque eles trabalham pra caramba, né? E inclusive esse meu amigo que tá lá no Japão... ...ele ia fazer um canal e até começou, mas ele desistiu. Porque falou assim que... ...é muito puxado, né? E... ...eu conheço gente lá... ...que se deu bem... ...e está... ...vivendo do YouTube. Mas até chegar isso é foda, né? Então eu não trabalho no Japão e não tenho vontade de trabalhar. E nem morar. Eu tenho... ...eu assim... ...tem umas críticas no Brasil, mas é aquela coisa... ...se eu achar ruim... ...eu só achar ruim coisa do Brasil... ...com certeza se estiver no Japão... ...eu vou achar ruim de coisas que estão no Japão também. Né? A gente é assim... ...nunca tá satisfeito, né? Então beleza? É isso. Eu antigamente editava essas coisas, sabe? Passando essas motos... ...tem uns caras... ...e uns caras que ficam passando aqui... ...sabe? E dando volta. E dando volta. Então... ...eu cansei. Ainda mais que tá... ...de noite, ó. Cara... ...é uma da manhã... ...e esses caras são entregadores de comida. Uma da manhã. Você vê, né? Ainda bem, né? E... ...e assim... ...eu gostaria de ir pra passear. Mas porra... ...a passagem, cara... ...custa... ...mais que o dobro... ...pra ir pros Estados Unidos. Então, gente... ...outra pergunta... ...que me fizeram... ...por que você fala... ...Itadakimasu... ...antes de comer? Lá no Japão... ...é assim... ...não lá no Japão. Aqui também, né? Os japoneses falam... ...Itadakimasu... ...antes de beber alguma coisa... ...antes de comer. ...porque... ...é um agradecimento. Né? Muita gente... ...por exemplo... ...os cristãos... ... chegam... ...e fala... ...Senhor, abençoe essa comida... ...que eu vou... ...ingerir agora. Ou Deus abençoe a todos e tal. Beleza. Só que o que acontece... ...o japonês... ...ele faz isso... ...não é religioso. É... ...e não é... ...porque... ...O Itadakimasu... ...é como se fosse... ...isso que o meu pai contou. Viu, gente? Não sei se... ...meu pai viajou... ...mas... ...faz sentido. Ele falou pra mim... ...que é o seguinte... ...quando você fala... ...Itadakimasu... ...é um agradecimento... ...por aquilo... ...por aquele animal... ...ter dado a vida pra você... ...por aquela planta... ...ter dado... ...a energia dele pra você... ...sabe? E é um agradecimento... ...porque você tá... ...ingerindo aquilo... ...que a natureza te deu. Então... ...por isso que se fala... ...Itadakimasu... ...por isso que eu falo... ...que é religioso... ...não é... ...porque é um costume. Toda vez que o japonês... ...vá comer alguma coisa... ...ele fala... ...Itadakimasu... ...e come... ...e quando termina... ...uma refeição... ...porque por exemplo... ...vou comer um biscoito... ...vou falar... ...Itadakimasu... ...come um biscoito. Agora... ...quando você vai comer uma refeição... ... aí o pessoal... ...Itadakimasu... ... aí come... ...terminou... ...Gosu Samashita... ...né? Agora você vai comer um biscoito... ... você não vai falar... ...Gosu Samashita... ... você só vai falar... ...Itadakimasu... ...Beleza? Outra pergunta que me fizeram... ...é... ...tem um fundo... ...que às vezes eu gravo... ...que tem um monte de espadas atrás... ...né? Perguntaram... ...que porra que é aquilo, né? ...é minha coleção de espadas... ...eu sou praticante... ...tudo eu adoro... ...artista... ...mas não que eu adoro espada... ...mas eu adoro, né? ...mas aqui no Brasil pega duplo sentido... ...pega mal... ...he-he... ...então é o seguinte... ...han... ...ele fica bem na parede... ...de frente à porta... ...e... ... às vezes acontece... ...de alguém me entregar alguma coisa... ...como aconteceu... ...de uma bancada... ...o cara trouxe uma bancada... ...e o cara não queria entrar... ...ele ficou com medo, né? ...o pessoal fala assim... ...Moriama... ...o pessoal vai querer te assaltar... ...não vai querer entrar... ...e dessas espadas... ...existem algumas que são verdadeiras, né? ...que eu deixo bem no alto... ...porque uma amiga anta minha... ...se cortou... ...né? ...então eu... ...a maioria que tão lá... ...sem fio... ...sem nada... ...é só pra enfeite mesmo, sabe? ...mas as que cortam ficam em cima... ...porque eu não gosto muito... ...de deixar essas coisas reais... ...é que... ...eu só tinha... ...só vi elas pra comprar, né? ...que são japonesas, né? ...e não vi... ...uma réplica, né? ...então acabei comprando... ...beleza? Mais uma pergunta... ...que me fizeram... ...Moriama... ...esses brinquedos atrás são seus? ...gente... ...é... ...uma coisa assim que eu gosto de falar... ...é... ...eu não costumo chamar de brinquedos... ...é... ...coja de nerd... ...é... 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 ...eu gosto de chamar... ...de colecionáveis ou action figures, sabe? ...porque não são brinquedinhos, né? ...e lá vem um cara... ...de novo... ...da Harley... ...tem um cara da Harley... ...que eu vivo aqui reclamando... ...são três... ...eles ficam dando volta... ...eu não sei se os caras ficam fazendo pontos... ...eu sei lá... ...que que é... ...sabe que os caras... ...os três... ...tem uma Harley... ...que não tem um som... ...normal... ...eles parecem... ...fusca detonado, sabe? ...fusca dos anos 70... ...é... ...e sai tipo assim... ...ai eu tô aqui gente... ...presta atenção... ...ninguém me olha pra mim... ...sabe? ...porra... ...tem umas missuichis aí que você vê... ...não faz barulho nenhum... ...que de viagem em dois lugares... ...estão bonito pra caramba... ...essos não... ...tipo... ...bandido olha pra mim... ...ai eu tô com a Harley... ...meu... ...e os caras ficam dando volta no condomínio... ...várias vezes... ...e antigamente eu ditava... ...agora eu tô com tanta raiva... ...que eu tô deixando vocês escutarem essa porra... ...para ver o quanto eu sofro aqui... ...que esse barulho dessas porra... ...desses caras que não trabalham... ...não faz porra nenhuma... ...e fica dando volta aqui no condomínio... ...né... ...e lá vem o cara de novo... ...e é o seguinte gente... ...não sei se vocês estão escutando né... ...comara que não... ...então... ...e o que que acontece... ...isso daí... ...na verdade... ...não coloca uma exposição... ...é um cenário legal... ...tudo... ...é que... ...ma maioria daqui é Star Wars... ...tem umas coisas outras... ...mas muitos deles... ...são uns amigos meus que me deram... ...e eu guardo eles... ...como uma terapia... ...né... ...porque eu tive um sério... ...é sério problema de depressão... ...e eu faço um negócio chamado... ...terapia das luzes... ...não é que eu estou dando valor... ...a objetos... ...vocês vão entender... ...essa terapia das luzes é o seguinte... ...a gente... ...é que nem uma bateria... ...tem hora que a gente vai ficando triste... ...e a luz vai acabando... ...cada coisinha de sair é uma luz... ...porque eu estou falando... ...que não vou valorizar os objetos... ...porque por exemplo... ...tem coisa aqui... ...que... ...tem bonecos aqui... ...por exemplo... ...vou mostrar para vocês... ...já mostrei esse boneco... ...depois eu vou mostrar alguns deles... ...umas curiosidades... ...isso aqui eu ganhei da minha esposa... ...e esse bonequinho... ...eu tenho um carinho absurdo por ele... ...sabe... ...porque me lembra ela... ...então quando eu estou triste... ...eu pego esse boneco... ...e é uma conexão... ...para ela... ...né... ...então eu olho... ...eu junto... ...eu adoro Star Wars... ...e junto com isso aqui... ...e eu olho isso aqui... ...da aquela... ...suspirada... ...ai o que acontece... ...eu pego essa energia... ...e passo para mim... ...essa luz... ...isso... ...é a terapia das luzes... ...que eu aprendi... ...então eu tenho fotos... ...pela casa... ...dos meus gatinhos... ...da minha esposa... ...e de novo falando... ...que eu não estou valorizando o objeto... ...mas... ...esse é uma conexão... ...beleza... ...e funciona... ...e como funciona... ...então... ...me fizeram mais uma pergunta... ...eu achei que aquela era a última... ...men não... ...que aconteceu aqui... ...sobre as armas que eu tenho aqui... ...que eu filmei... ...são armas de brinquedo... ...não são de verdade... ...nenhuma delas de verdade... ...e tem uma história muito louca... ...quando eu fui para o Paraguai... ...e eu me empolguei... ...e comprei 15 armas... ...depois eu conto essa história... ...para vocês... ...coisa mais louca... ...foi quando eu estava no aeroporto... ...e a polícia federal... ...pediu para abrir a mala... ...imagina... ...duas malas... ...com 15 armas dentro... ...a história é... ...muito louca... ...mas é isso aí... ...falou gente... ...um abração do Moriyama... ...se inscrevam no canal... ...para ajudar o Moriyama... ...para crescer... ...e mostrar mais coisas diferentes... ...do mundo japonês... ...do mundo cosplay... ...e de tralala também né... ...beleza... ...sobre viagens... ...né... ...e é isso aí gente... ...beleza... ...que se você gostou... ...dá um like aqui... ...ou aqui... ...não sei que lado que está... ...e se você não gostou... ...cê sabe muito bem... ...o que que eu vou falar né... ...então pode ir lá tomar seu banho... ...fala gente... ...abração... ...tchau do Moriyama... ...fui... ...ahhhh...